Nesta cerimônia realizada em setembro de 2021, foi inaugurada a primeira parte do contorno noroeste de Pato Branco. Um trecho de pouco mais de 5 quilômetros que liga a BR-158 à PR-493. Investimentos na época de 30 milhões de reais. O objetivo era tirar a circulação da BR-158 que corta a cidade de Pato Branco. Mas a segunda parte de pouco mais de 13 quilômetros nunca saiu do papel. Agora, com a instalação da indústria da cooper tradição, as margens do primeiro trecho do contorno e próximo ao trevo da PR-493, é urgente a conclusão da obra. O contorno absolutamente necessário porque vai estrangular ali essa movimentação grandiosa que vai ter em torno da indústria. Obviamente uma indústria dessa que há pouco chama outros serviços no entorno, isso acaba adensando ali o espaço e isso exige de alguma forma providência. Não pode ser criar um problema para depois resolver. Eu acho que as coisas devem caminhar concomitantemente. O secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, ex-secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, ao visitar Pato Branco, falou que a obra será realizada. O governador Ratinho, eu, o secretário do Planejamento Guto Silva, o secretário de Infraestrutura Santo Alex, nós temos essa visão aberta, sim. É uma questão de tempo para a gente botar a mão e dizer assim, olha, o projeto pronto, vamos fazer a obra. Assim como o novo aeroporto que Pato Branco busca, eu acho que são duas obras importantes para uma região, para a cidade. Diria assim que não é nesse momento dificuldade de dinheiro, é uma questão de articulação, de decisão técnica, política e fazer as obras. Mas essa decisão está tomada já. Eu tenho na minha cabeça, claro que eu não vou falar em nome do governador, que o time é dele, mas assim, são na visão estratégica do governo, na visão estratégica das forças políticas de Pato Branco e região, são duas obras tidas como certas. A indústria da cooper tradição deve entrar em operação no segundo semestre de 2026. As obras estão adiantadas. O Estado tem noção da importância do contorno para desafogar o trânsito na cidade de Pato Branco e para a nova indústria, que irá moer cerca de 40% de toda a soja produzida aqui no sudoeste.